Música Nossa equipe foi conhecer de perto o plantio e o cultivo da batata aipo, que tem o nome técnico de mandioquinha salsa. Aqui em Leoberto Leal, na localidade de Rio Miche, mora seu Jaime, a esposa Bernadette e o filho Álvaro junto com a Nora. O agricultor conta que começou a cultivar a raiz no ano passado. Ela é fácil de lidar. Onde nunca teve, né, terra nova assim que nunca teve, ela é boa de trabalhar com ela. A propriedade de seu Jaime tem 68 hectares. Ele aqui utiliza o cultivo rotativo, entre a mandioquinha, o fumo e o milho. O agricultor conta que ficou impressionado com o rendimento obtido na primeira safra. Fiquei, fiquei surpreso. Ela rendeu, no ano passado nós vendemos R$ 50, R$ 55 a caixa, né. Deu em torno de 500 caixas por hectare, né. Daí só tinha 2 hectares, mas valeu a pena. Aqui na propriedade do seu Jaime, ele espera colher até 100 toneladas da mandioquinha salsa. E cada pé chega a pesar de 700 gramas a 1 quilo. O secretário de Agricultura contou que o cultivo da mandioquinha salsa cresceu muito nos últimos anos, por ser mais rentável que outras culturas. Já há uns sete, oito anos atrás, né, começou na comunidade de Vargas dos Bucos e está se expandindo na área de consumo e contorno, né, porque fecha bem junto com a diversificação com o plantio de fumo, né. De acordo com o secretário de Agricultura, hoje são mais de 350 produtores que estão cultivando a mandioquinha salsa no município. Até está em falta de muda hoje, né. Tem bastante plantada e está faltando muda por causa que estão plantando muito, né. A gente até orienta os produtores que querem começar a buscar as orientações para começar de uma maneira correta. Para fazer análise do solo, para fazer uma correção do solo, usar os insumos de maneira adequada. A mandioquinha salsa é nativa dos países andinos, entre o Equador e o Peru. Tem características semelhantes à cenoura e à própria salsa. Ela possui uma coloração mais forte do que a batata comum, com raízes grossas e carnudas. A mandioquinha tem a cor branca ou creme. Normalmente, cole-se quando a raiz tem cerca de 6 a 10 centímetros de comprimento, puxando a planta inteira, da mesma forma como é feito com as cenouras. Sim, claro. Porque é uma cultura bastante resistente, né, o ataque de pragas e doenças. E também é bastante rentável. O plantio da raiz não deve ser feito mais do que três vezes no mesmo terreno. A mandioquinha deve ser plantada entre os meses de maio e junho e o ciclo para a colheita é de até um ano. O adequado é fazer o plantio em solos bem drenados, né. Se faz em morros por uma questão de aproveitamento da área. Mas se for fazer em terrenos de baixada, o ideal é fazer o plantio em camalhões, né, que sejam, tenham uma altura adequada para ser bem drenado aonde vai ser plantado. A produção do Jaime este ano vai ser vendida para um comprador da cidade de Florianópolis. O preço, pago por uma caixa de cerca de 33 quilos, é de R$ 65,00, o que dá quase R$ 2,00 por quilo do produto. Ela não é que nem a verdura, né, que a verdura tem que pegar e tem o dia, né, para colher, tudo, né, ela é de, o ciclo dela é, é na hora, né, abriu a flor, que nem a couve-flor, né, tem que colher, né, e a batata não, colhe hoje, colhe no mês que vem, pode colher em cada 60 dias, não tem problema, né. Ela é muito boa. Legenda Adriana Zanotto